Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. A venda de 90% dos ativos da SAF do Botafogo, para John Textor, está muito próxima de ser oficializada. O repórter Tiago Veras, no programa, Tupi na Rede, informou que o empresário americano até já assinou o contrato definitivo, restando detalhes para o anúncio. Textor já assinou sim a parte dele, e o Botafogo garante que já está tudo certo da parte do clube. Esse anúncio oficial deve ser feito depois do carnaval. Faltavam pequenos detalhes, mas está tudo resolvido. É zero a possibilidade de dar para trás, seria uma grande surpresa depois de tudo que foi feito. Mas não vai dar para trás não, afirmou Tiago Veras. O fato de o anúncio oficial não ter acontecido, junta com o jogo com a portuguesa, deu certa polêmica. Aí o torcedor ficou naquela. Mas é que é um documento grande, de muita coisa minuciosa. O Textor garante que da parte dele está tudo certo, o Botafogo também. É só questão de esperar o anúncio oficial. O repórter revelou ainda como deve ser feito o anúncio. O Botafogo vai botar nas redes sociais, vai ter um vídeo, imagens. Está tudo só esperando o anúncio, tudo que tinha a acontecer já aconteceu, o processo, agora é um simbolismo do que já foi feito para concretizar, completou. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.